Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade, família? É o seguinte, cara, bora começar aqui, ó, naquele naipão, mais um vídeo cabuloso, fechou? Dessa vez, tropa, vamos fazer um vídeo aqui que é o seguinte, cara, eu vou jogar na partida, é... Falando pra vocês o que passa na minha cabeça, as atitudes e tudo. Eu já faço mais ou menos isso, só que dessa vez eu vou ficar aqui, cara, falando o que passa na minha cabeça enquanto jogo, fechou? E pra quem não sabe, eu já joguei CSGO profissionalmente e tudo, joguei de profissional de 2018 a 2020, com a galera meio chatinha de plantão, hein, falando Ah, tá falando de jogar profissional pra se achar. Cara, eu tô cagando, dando pra isso. Eu só falo pra botar no título mesmo, mas eu joguei. Mas é isso, rapaziada, antes de começar o vídeo, você quer ficar bom no jogo? Quer ficar com essa noção absurda aqui, cara? É o seguinte, eu faço uma mentoria pra te ajudar a ficar bom aí com o Dois Pé na Porta, fechou? Então quem tiver interessado na mentoria, chama nós lá no WhatsApp lá pra conversar sobre valores. Cara, você vai gostar muito, viu? Vai ter um resultado insano. E, família, pra quem não sabe, eu tenho um canal de vlogs, já soltei o terceiro vídeo mostrando o nosso estúdio aí no canalzinho de vlogs. Corre lá e se inscreve com o Dois Pé na Porta e assiste o vídeo lá também. O link do vídeo tá na descrição do vídeo, fechou? Corre lá, hein, tropa. Corre lá. Vou jogar pro meio aqui, mano, porque aí eu vou ter um controle legal do mapa. Entendeu? Cravar a mira aqui, olha, porque esperar o cara jogar. E peço o seguinte, cara, cravando aqui, eu vou esperar qualquer contato no mapa. Se esse cara vai estrefar, vamos tentar pegar o estrefe dele. Tá cheio de farelo aqui, mano. Ó, caiu lá na B, olha. Olha o minimapa. A B caiu. Vamos chegar antecipando. Ih, cara, o Oliveira botando firme. Nossa, mano, tem que tá cheio de farelinha aqui, cara. Esse bagudinho até rasga, não funciona nada não, cara. Entrei torando na mira do cara e o cara me deu só uma. O CS é o seguinte, rapaziada. O que eu adianto ter o mercado ali, cara? Eu pensei, mano, vamos adiantar pra não deixar os caras avançar e tudo. Só que a mecânica do jogo tá uma p***, né? O cara matando pra frente. Vamos lá, rapaziada. Tomamos o papo no round pistol. Tá ligado? Não, mas relaxa. Vamos chegar com dois pôs na porta aqui, isso. E o que, esse nicho tá no meu time, f***, 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 f***. Racista e chitado. Eu não aguardo o que existe, não, rapaz. Quem conhece, conhece. Tá ligado? Esse... Aqui, ó. Vamos ter a vara mira no meio aqui. Como eu cheguei um pouco atrasado, a chance de tomar bala é muito grande. Toma. Esperei um pouquinho, tá ligado? Por quê? Pra poder abrir e o cara meio que dormir num ângulo. Ó, passou um bombe. Tá ligeiro, vamos esperar outro passar aqui. Passou um CT, passou um CT logo. Ó, passou outro bombe, beleza. Eu tomei dormindo ainda, guys. Tomei lerdinho. Ó, olha o meio ali, olha. Vamos abrir pra poder chegar somando e pegar esse aqui pra nós aqui? Pegamos, beleza. Sabemos que tem cara no bombe agora. E eu vou tentar somar com o bombe, pra não deixar os caras jogar. E eu penso o seguinte, deve ter cara adiantar de algum lugar. Ó, cabecinha aqui, ó. Meado. Boa. Cheguei somando, tropa. Cheguei somando daquele jeitão. Porque é o seguinte, o que que eu pensei? Cara, enquanto os moleques tão dando contato, e eu sei que os caras gostam de jogar separado. Então eu vou chegar somando com dois pés na porta. Pra poder adiantar as coisas. Eu não tô, eu não tô prestando muita atenção não, mano. Tô meio lerdão ainda. Eu não joguei aqui, eu não aqueci, não fiz nada. Tô um tempo sem entrar no CS. Ó, os caras fizeram armado agora. Perderam o armado. A chance do cara querer trabalhar pra carroça e querer me anular é grande. Então eu vou chegar fazendo uma flash pra poder, é, tentar bangar os caras. Porque eu não peguei o melhor respawn, entendeu? E vou tentar picar. Eu vou tocar um tirão até morrer mesmo. Ó, chega bangando. Espera a bug estourar e abre. Aí não viu ninguém, entendeu? Vou ficar estraifando pra não correr e tomar bala aqui. Quer dizer, smoke, daqui a pouco eu vou fazer aqui, ó. Bangou, agora vai. O Kenok bangou, olha, pode ter alguém. Só que aí, ó, tá rolando bagoste lá na caverna. Eu vou rotacionar pra poder adiantar os caras. Não deixar os caras pensar. Smokei o palácio pra poder não me anular no palácio. Ó, vamos abrir. Que isso, gente? Tô pinando tudo. Ó, tá os dois cavernos, família. Vamos chegar. Eu vou esperar o cara dar o contato. Ele deu o contato e não viu ninguém. Então os caras recuaram. Eu pensei isso. E, meu time, assim, você percebe o minimapa. Meu time já vazou da B. Se o time vazou da B, cara, tem que ficar bem ligeiro agora que todo mundo... Que não tem ninguém na B, entendeu? Então é o seguinte. Como tem dois na A, os caras ataminhados e tudo, eu vou chegar somando aqui na B. Falei. E o outro cara tá atrasado. O outro vem. Pra poder pegar ele. Não, já morreu lá já. Morreu lá na A. Por que que eu fui pra B, rapaziada? Meu time abandonou o bombe. E lembra que os caras jogam separado. Entendeu? Os caras adoram jogar separado. Então eu já cheguei somando com dois pés na porta. E você vai chegar somando com dois pés na porta lá no canal de vlogs. Vamos ajudar o canal a bater mil inscritos. E vai chegar somando pra evoluir e ficar bom de verdade na mentoria também, mano. A mentoria tá chegando forte. Eu tô fazendo a galera ficar boa de verdade, mano. Eu vou abrir a sua mente e fazer você ficar bom esquisito. Fala lá, guys. Vamos lá, tropa. Agora é a raude amada dos caras. A chance dos caras abrem meio é muito grande. Então, vou tentar fazer uma bug porque eu peguei o pior respawn. Ó, esperou um contato. Não rolou. Aí vamos bangar. Bangou. Abriu. Caraca, velho. Meu Deus, gente. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ó, o cara tá strafando. Caraca, mano. Pera aí, cara. Que coceira. Ó, vou montar o rato aqui pra poder no... Vai que tem alguém no rato, né? Porque é super normal os caras darem contato no meio e depois tem um rato atrasado. Aí matamos. O outro cara tá rato. É 100%. Olha lá, falei. Ih, tomeu um porradão. Por que que eu esperei o contato, rapaziada? Tava atrasado no meio. Então, se eu bangasse, os caras iam pegar minha bang. Eu ia abrir... Tá ligado? Mas beleza. Foi bom esse round aqui. Você viu que agora foi um round... Não, foi um round eco dos caras. Os caras não compraram armado. Então, eu vou fazer uma AWP agora. A chance dos caras querem vir em meio é muito grande. Então, como eu tô no respawn bom, vou cravar lá primeiro e esperar o cara aparecer. Só que é o seguinte. Eu vou ignorar todas as bombas. Vou ignorar a strava e vou ignorar a turra. Eu só vou atirar quando o cara abrir. Aqui, ó. Ó, o cara bangou. Fez a smoke. Straifou. Nossa, tá straifando o God. God amassou. Vou bagar tudo. E como o cara smokeou janela... Ó, os moleques sabem smoke. Pode ser ruim que for, mas sabem smoke. Vou rotacionar pro CT. Tá ligado? Porque os caras fizeram barulho lá. Por quê? Eu tô do lado. Não tem o que fazer mais lá. Então, rotação do CT. Vamos botar essa caverna aqui pra poder impedir alguém de ter ali. Eu pensei, mano, pode ter caverna. Só que também é o seguinte. Daqui a pouco eu vou smocar a caverna. No feio da mole. E ficar ligeiro. Os caras falaram que tem tapete. Então, vamos rodar? Porque é o seguinte. Caverna e palácio tá do lado. Os moleques dominaram forte o meio com muita bomba. E o cara falou que tem tapete? Olha lá, olha. Rolou o pagode. Rolou o pagode lá na B. Vamos chegar somando? Tapete, tapete. Avançou, avançou. Peguei. Boa. Vai ter quatro as mesmas. Os moleques não estão jogando. Ó, tem um moleque no Moscou, rapaziada. Rapaziada, os moleques estão jogando e tudo. Ó, vamos ver se o moleque é leão mesmo. Ele não vai dar, cara. Mas deve ter um cara jogando pelas costas. Tem um moleque por aqui, olha. Mano, tá se respeitando na cara de pausa? Deixa os caras vindo. Só esteve ficando aqui pra poder não tomar, entendeu? Aí é complicado. Nossa, tem um moleque lá na B ainda, mano. Que isso, gente? Tá jogando outro CS. Os caras... Mano, já percebi que o domínio meio dos caras é forte. Tão smokando janela todo o santo round. Então, eu vou ter que dar um jeito de pular pro rato. Tá ligado? Pular aquele rato ali naquele jeitão pra poder punir os caras. Porque é o seguinte, não dá pra deixar o meio pros caras. Os caras estão abusando, entendeu? Então, eu vou pular pro rato. Por quê? Com o negócio de antecipar a jogada deles, entendeu? Se o cara me vê no meio, mérito. Mas o cara tá abrindo bem atrasado. Ele não tá abrindo de início, entendeu? Então, eu vou pular pro rato aqui, olha. Se tiver alguém no rato, é vapo. Olha lá, não tem ninguém. Então, vamos rushar. Que isso, gente? Que isso é esse, mano? Opa, deve ter mais gente aqui, guys. Pegamos, beleza. Vamos pegar essa AK aqui e chegar somando no meio. Porque já matamos dois, entendeu? E vamos antecipar. Mas o meu parceiro, ele rushou meio. Já analisei isso. Então, eu vou lá na ala chegar somando. Porque tá rolando o final, olha. O Bolotov é o palácio apoiando lá. Porque sempre tem palácio. E matamos o cara, entendeu? Normalmente sempre tem palácio. Os caras jogam separado. Eu já sei disso. Os caras adoram ficar separados. Então, você tem que anular um pra poder pegar o outro. Eu vi que agora a minha adiantada no rato foi muito boa. Tinha dois caras no rato. E você percebe que em nível mais baixo, o pessoal sempre domina rato lento. Eles não sabem dominar. É igual o Fer, por exemplo. O Fer domina rapidão. Se o cara dominar rato rápido, eu tô... Mas ele domina lento. Então, eu já sei disso. Entendeu? Bora. Vou chegar somando rato de novo, olha. Os caras fazem a banca, fazem tudo. Mas não rusha. Só que dessa vez, ó. Vamos tentar anular o cara. Não exportou ninguém. Eu vou smokear aqui, olha. Pra poder anular os caras. Essa smoke dá pra usar, hein. Boa, pegamos dois no meio. Ficar ligeiro que pode ter mais um. Falei? Que porradão, filho. Boa, pegamos todo mundo. Nice. O outro cara tava lá do meio na carroça. Já sabe disso. Na carroça mesmo, será? Granada, granada. Hum, quase entregou. Direita. Entregaram legal pro cacetaço. Entregaram legal, mano. Guys, dessa vez eu não vou rushar no rato. Porque já ficou muito manjado o meu rush. Dessa vez, cara, eu vou pensar o seguinte. Eu vou rushar no meio. Por quê? Não, se bem que não. Rushar no meio é também esquisito. Cara, eu vou rushar. Vou rushar. Vou tentar dominar aquela caverna ali. Vou fazer uma H&M atrasada. Porque fazendo atrasado eu pego os caras. Já sei disso, olha. Ah, mais ou menos aqui, ó. Boa. E venho por trás do bomb pra não correr se o cara comer caverna assim, entendeu? Ih, olha. Eu percebi que o moleque do meu time tá aqui nesse lugar péssimo aqui. O que que eu vou fazer, cara? Eu vou beitar ele. No contato dele eu jogo. Deixa ele se... Por quê? Ele tem que se... Pra ele aprender a não pegar essa posição horrorosa. Foi tóxico mesmo. Tomar banho só. Só um macho. Vou ficar aqui a vida toda. Vou colocar aqui, ó. O que é isso, gente? Isso não existe. CT é o último. Tá, CT. Rapazes. Rapazes, só uma dica pra vocês. Numa situação como essa aqui, cara, o cara não pode smoker o CT. Tem que smoker a C4. Entendeu? Smoker o CT perdeu. Vamos lá, hein, tropa. Chegar bugando aqui, olha, porque eu peguei meu respawn muito atrasado, ó. Fiz vez da bug. Vou esperar o tiro. Atirou. Mas abre. Pegamos. Faz strength bala, tá ligado? Por quê? Os caras sempre abrem assim. E agora, tá rolando pagodão na lá, olha. Vamos chegar somando. Pegamos mais um na. Vamos chegar com o CT, mano. Ó, o moleque do CT tá se ferrando muito aqui. Vamos chegar somando com ele. Eu vou usar ele, cara. Eu vou deixar o cara dar contato nele, porque eu sei que ele não garante. E eu garanto. Então eu beito mesmo. Eu beito na sacanagem. Esse small, o que é que eu acho que ele faz, irmão? Ó, vai. Rapaziada. Ó, é o seguinte. Por que que eu fiz isso aqui, cara? O que que pega? O moleque tava fuzilando. Então eu já percebi naquele tava. Eu subi ele e matei, cara. Tô chitado não, rei. Pode ficar de boa. Ó, os moleques fazem uma aceleradazinha naquele jeito, tá ligado? E nós tava abusando. Guys, a chance de ser um round B agora é grande. É grande demais. Então eu vou dar aquele contato no meio. Vou pensar. Dá o contato no meio já pensando que pode ser B, entendeu? Então, vamos chegar aqui, ó. Vamos pegar o cara aqui. Vamos bangar aqui, porque eu cheguei atrasado. Na hora que ele bangar, eu bango. Só que pode ser B, mano. Meu time não deu contato na B, olha. Entendeu? Ó, o cara falou caverna. É, tem caverna mesmo. Vou smocar caverna aqui. Ó, smokei palácio pra poder anular o palácio. Molotov e a caverna pra poder anular. E fazer uma gaipa. Vai que o cara tá no Molotov. Beleza. Não tá explotando ninguém. Então eu vou dar uma limpada no meio aqui. Só pra poder ver se tem alguém, entendeu? Tem meio mesmo. O cara fez a smoke. Cuidado, palhaço. Voltou, voltou. Beleza. Vamos chegar. Ó, família. Cheguei aqui. Por quê? Tava smokado. Vamos ser... Ai, tem um moleque no meio do nada. Mano, é muito esquisito o entre dos caras. Eles não entram. Quem entra é esse, cara? Todo mundo para. Eu não ia imaginar. Ali não tem como, guys. Eu não ia imaginar, não. Eu não consigo poder ver esses caras, não. Vamos lá, tropa. Fica ligeiro agora. Lembra que eu falei no passado? Agora pode acontecer esse round. Não faz sentido os caras virem em meio agora. Mas eu vou bangar aqui só pra poder... Tá ligado? Ó, o moleque dominou um negócio no peito. Eu vou chegar aqui, olha. Ficar bem aqui, tropa. Hum, acho que vai ser bem. Beleza. Sabemos que já matamos dois naquele jeitão. E vamos ficar espertos agora contra o moleque do rato. A gente já sabe que tem rato, olha. Tá ligado? Pegamos o rato. O outro tava carroça, o cara falou. Não, ele matou carroça. Debaixo do rato ainda, beitando tudo. Morri do rato, eu acho. É, não ia imaginar isso nem... Pô, o cara pegou. É, o tático dos caras foi um tático meio esquisito agora. Eu não entendi nada. Dois caras top mid, três caras rato. Diferente. Mas é difícil de ler, né, mano? Não, vai beço. Tem que beço. Não tá dando certo esse aí meio mais. Vai beço. Puxa B lá. É óbvio. Vamos lá, hein. Vamos chegar bangando de novo. Por quê? E eu tô atrasado no meio, então não faz sentido chegar picando, porque eu tô atrasado. Tem que seguir o padrão, família. Olha lá, chega o padrão. Ó, o cara deu a cara. Moleque de ruxa, olha. Vamos fazer uma gaia pra poder ajudar ele, ó. Já que eu não consigo ajudar na mira. Passa uma gaia na boca dele. Pegamos. Putz, é B, mano. Pode correr B. Ih, é B não. C4 tá lá. Ó, tropa. Cadê o cara? Ó, como morreu o cara da B, rapaziada? Eu vou tentar anular esse cara aqui. Não vou deixar de jogar. Tá ligado? Já sabemos que tem um cara B. Pô, acho que tá vindo a rata aqui, ó. Pô, vou jogar em função de anular esse cara da B aqui, mano. Ah, cacetaço. Na moral, cacetaço. É muito ruim. Sério mesmo. Pô, mano. O cara só faz lã, que cara. Joga pro seu time, irmão. É por isso que você tá perdendo. Pô, mano. O que tem de cara individualista nesse jogo é incrível. Sabe por que eu não gosto de cara igual esse cara aí, mano? É porque no final ele vai xingar o time, falando que o time não mata. Mas tá tomando uma taca gostosa. O time de um lado, ele do outro, cara. Que cara sacana. Ó, vamos lá, hein, tropa. Rolou um pagodão. Agora, sabendo que os moleques, eles são do tipo que... Mano, é maluco, tá ligado? O que eu vou pensar aqui, cara? Bora na B aqui, bora na B. Puxa B aqui. Vou deixar o cara aí na frente, guys. Aquela beitada de leve. Pega essa 4 aí. E fica ligeiro, ó. Porque como o moleque vai acelerar, rapaziada? Fica ligeiro que os caras podem bater ponto e tudo e tal. E eu vou tentar chegar somando aqui, olha. Aí já era. O cara smokou, fez tudo. Eu vou na bota, olha. Eu vou na bota. Por que que eu vou na bota? Que isso, gente? É outro CS, mano. Ó, o cara quer brincar, tropa. Pegamos, beleza. Só strength bala. Fica ligeiro, ó. Como pegamos os caras aqui e tudo, pode ter cara no tapete, entendeu? Sempre vai ter um cara jogando sozinho. Lá, fez a galera não sei da onde. Pode ter o tapete ainda, fica ligeiro. Tem não, tem não. Vamos abrir aqui, vamos colocar um tiro. Pegamos o cara, chegamos correndo pra casa. Chega somando, chega somando. Viu? Como é que eu cheguei somando? Som e minimapa, tá ligado? Naquele jeitão. Chega somando. Os cara vai comer, rapaziada. Então, eu fiquei... Na hora que eu matei um cara do bomba ali, eu fiquei numa posição safe pra não tomar, entendeu? Falei assim, mano, tô com pouca vida. Eu vou ficar mostrando só minha cabecinha aqui. Aí, na hora que der contato, eu jogo. Qual foi o contato? Esperei meu time tocar um tiro. Quando tocar tiro, eu jogo. Vamos agora abrir esse meio aqui pra tocar um tirão honesto? Vou fazer uma bug por cima ali pra poder cegar o cara. Aí, eu vou abrir junto com a bug. Bunga e abre junto com ela, olha. Tá ligado? Aí, não viu? Cara, eu vou antecipar pra poder surpreender ele, olha. E surpreendendo, prevendo ele. Que o cara pode avançar no L. Ó, tem dois caras na cabecinha. Tá ligado? Ah, e o cara entrou na minha frente. Ó, matou dois, mas pode ter cara no jungle ainda. Porque não foi espotado, entendeu? Ó, vou antecipar tudo, rapaziada. Que é pra poder surpreender. Os caras não sabem de mim. Então, já chegou antecipando tudo aqui, olha. Ih, você é beitado pelo cacetaço. O cacetaço tá beitando na sacanagem, mano. Nu, ele tá beitando na sacanagem do sacana mesmo. Vamos lá, tropa. Agora, vamos smocar a passagem aqui, porque já é um negócio mais arriscado, entendeu? Vou smocar a passagem, pra poder impedir do cara me anular. Daí, eu vou tentar somar no meio. Vou fazer uma bug tabelada aqui, olha, no meio. Se liga, ó. Bugzinho aqui, porque o cara vai fuzilar a smoke, entendeu? Molotovei, eu sei que o cara vai somar, eu vi. Eu vou ignorar, tropa. Eu vou ignorar tudo. Por quê? A minha intenção é passar pro L. Entendeu? Já sabemos desse cara aí. Então, vamos jogar aqui, olha. E agora, ó, tem um moleque no L. Vamos chegar somando? Tem um moleque na B aqui, olha. Pegamos, entendeu? Cheguei somando, cheguei antecipando tudo. Você vê como é que eu mato os caras aqui, né? Os bots? Não é porque os caras são ruins, é porque eu tô pegando posição imprevisível. Eu não tô deixando o cara jogar. Eu tô jogando. Ó, o cara foi exportado lá no palácio. Vamos chegar somando? É muita coisa pra falar, cara. Eu não consigo raciocinar e falar. Porque eu já tô pensando muito antes da minha fala. Eu já penso o que eu vou fazer e eu não consigo traduzir pra falar pra vocês. É difícil. Você vê que os caras não forçaram agora, família. Não forçaram nem nada. Então, qual agora pode ser a armada dos caras? Vamos mocar a passagem de novo. Pra não correr risco. Entendeu? Moquei a passagem. Eu vou bagar a meio. Vamos ficar ligeiros que os caras podem avançar ao meio. Você vê que avançou no último round. Então, vamos bagar aqui embaixo, olha. Ó. Voltou a ver janela pra poder não me anular. Que isso, gente? Gente do céu, que isso? Olha a tijolada. Pô, matei dois. Matei três, é? Adianta, adianta. Ó, tem um cara na janela. Prevemos janela. Vamos dar um safe bala aqui, ó. Só pra ele chamar a atenção. Fiz da HE e sei que o cara tá janela. Então, agora eu vou recuar pra poder mudar minha posição e adular o cara. Ó, ele não tá na janela mais porque o meu parceiro já avançou. Vamos tentar de somar na A e vamos ficar ligeiros, ó. Porque se o moleque saiu da janela e o A tá livre, ele pode ter rotação pelo CT, entendeu? Vai lá, meu filho. Joga lá, doido. Ó, cabecinha. Espaltou a cabecinha aí. Beleza. Já sabemos desse cara. Ai, o cacetaço é muito baita, mano. Sempre é ele. Vamos rushar B aqui naquele naipão. Ó, rapaziada, vou fazer um rush B aqui concentrado. Molotovzinha. Eu sei que os caras não têm dinheiro, não têm nada. Molotov no carro. Tá ligado? E bora, ó. Licença. Licença. Ah, é f... Socorro, gente. Aí não dá pra rushar B, não. O cara me cagou, mano. Eu devia ter feito flash, cara. Se eu tivesse feito a flash tabelada... Rushar essa B de novo, hein? Eu vou bagar. Ave Maria. Vocês me darem licença, viu? Se ficar igual a amarela aí. Ó, o fogo. Ó, o fogo. Incêndio. Ó, o fogo tem a vocada. Mano, eu vou chegar só, mano, no meio ali, rapaziada. Porque é o seguinte, o moleque tá com a C4 sozinho no meio. Ô, Verde, C4 aí, cara. Me as lá, hein, confia. Chega de granada, pelo amor de Deus. O cara me dropou C4. Vamos ficar ligeiro aqui, rapaziada. Que tem grande chance dos moleques terem rushado A, entendeu? Então, vou ficar esperto com isso. Meu time dominou o meio, então eu vou chegar somando um pouco perto. O cara falou janelão, olha. Tá ligado? No contato eu jogo. Você viu, ó. Chega somando. Não deixa os caras pensar, guys. Vamos tentar matar esse L aqui logo. É pra esse cara parar de dar problema. É isso, a me liga. Só espera, só espera. Moscou tem mesmo. Eu vou tentar pegar esse cara do Moscou aqui, mano. Beleza. O cara tentou abrir o contato. Eu imaginei isso. Eu sabia que tinha janela. Eu imaginei que não é que eu matasse o do L. O moleque ia querer abrir, entendeu? E o Cacerato tá... De novo! Cacetaço! Porra. Eita. Sabemos onde é que o cara tá, rapaziada. O que eu vou fazer? Olha, vamos passar pulando pra poder tirar a vida dele. E vamos pegar a informação, ó. Não pode se esconder completamente. Tô pegando a informação de faca na mão pra poder pegar mais rápido, olha. O cara bangou. Talvez ele vai vir janela. CT. CT. CT, CT. CT. Sabemos onde é que o cara tá, família. Agora, vamos jogar na inteligência? Aqui, ó. Dá a volta nele aqui, olha. Faca, porra. Amassando. A faca é muito fácil. Time de b**** que eu tenho. Falei! Eu falei, rapaziada. Ele é desse tipo. Eu falei. Ele beita pra caramba. Ele é sempre útil. Ele não ajuda em b**** nenhuma. E depois extinga o time. Eu falei. Eu falei. Eu falei. Ele é desse tipo. Ele é desse tipo. Lixo. Ó, o cara buguei o cara, mano. Molotava ele pra ele não repicar. Pra não ficar dando trabalho. Ele se preocupa com ele agora, ó. Ó, vamos fazer uma ganha nesse L aí. Que isso? Meu buraco andou sozinho pro lado? Que a b**** é essa? Molotar esse L aqui. Pra esse L parar de encher o saco. Mas ele pode comer smoke, tá? Primeira janela. Porque pode ter janela. Tá ligado? Vamos recuar, guys. Porque é o seguinte. Tá dando problema aqui, olha. Eu tenho um L. Eu tinha três A e era do meio outro. Meu Deus. Vamos pegar esse Duel aqui, guys. Pegamos o Duel. Me infiltramos pra cima dele. Fica lindido, a galera. Que os cara pode ter antecipado o mercado. Tem um buraco do mercado. Então... Pegar uma sombra. Beleza. Os outros... Planta aí, planta aí, rei. O cara pode avançar aqui, tropa. Daqui a pouco eu vou tentar picar a janela. Ai, o cacetaço tá beitando. O cacetaço! Seu beiter! Beiter é lixo! 38 barra 12, rapaziada. Tentei passar um pouco do que eu tô pensando durante a partida, mas é complicado, mano. Eu não consigo falar o que eu penso mesmo, não. É muita coisa. Eu penso muito rápido. Tipo assim, já prevejo o futuro todo da partida. É difícil botar em palavras. Mas isso aí está conseguindo, fechou? Então deixa o like do vídeo aí. E se inscreve no canal. Se você ainda não for inscrito pra te dar o canal a bater 20 mil inscritos com dois pés na porta. Fechou? Tamo junto demais. E é nóis, família. E é nóis, família.